Pensei que fosse um galope, um sonho de atrote acariciando de toda Esta milonga sem rima, que enrodilhada das clinas, rejeita tudo que dobra Podia ser de acavalo, este entorno de gado, este manejo de freio Este olhar de poceiro, que amadeado nos tentos, estima o suor que lhe sobra Pensei que fôssemos cúmplices, múltiplos, meigos, mansos, soltos, vagos Cabeça de gado, potro e rodeio, na leva dos arremates Pensei que fôssemos caça, varze a rio cheio, campo quebranto, blanco Chimango, pião e chibeiro No partido, buenas tardes Ai, milonga, ai, milonga, buena Ai, milonga, milonga, buena Podia haver mais um catre, uma rodada de mate, uma anoitada, um afeto Vem me quer descoberto, uma qualquer novidade, alheia a nossa vontade Podia haver mais que terra, pouca miséria Junta, carreta, soga e soiteira Pensei que fôssemos fruto, suco, bagaço, lenha, coifara Verde queimada, na alienação, nas porteiras, no mataburro à estrada Pensei que fôssemos bando, nômades, músicos Mouros e manos, fulanos e cranos Sábios pais sanos Despertar da manada Ai, milonga, ai, milonga, buena Ai, milonga, milonga, buena Talvez me faça acostado Outra milonga ou gateado Outra figueira, outra sombra Outra paixão sem delongas Outra Minosa como a saudade Talvez nem seja preciso Usar o mesmo alarido Do quero, quero te atino Do boi tatá de mangueira Pra fugitar as ovelhas Arrebanhadas pro gasto Preciso acostumar meu dom Aperfeiçoar a voz Fortalecer o rebanho Ai, que tolice a minha Fazendo a minha vidinha Em si mesmo Milonga, milonga, buena Milonga, milonga, buena Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau